Fez uma casinha tão linda, tão humilde, mas faltava uns cinquenton. Chegou um determinado dia em que a população ficou em casa pela pandemia e os relatos estavam dominando o mundo. Cara, pode passar isso aí, tá maneiro, mano. O coé, mano, é o maior cheirão de pica, tira isso daqui, mano. Toma no cu, e aí, meu nobre? E aí, filhinho, como é que tá, meu nobre? E aí, rapaziada, qual foi o bagulho, meu nobre? Qual é boa? Fala aí. Porra, meu nobre, vou te falar, meu nobre, tô arrependido do que eu fiz. Eu passei lectorpeirose por o menor tudo ali da cidade, meu nobre. E eu acho que essa velha aí de casa também, ela tá com lectorpeitose, entendeu, meu nobre? Eu não sei o que tá acontecendo com o mundo, não, meu nobre. Eu falei pra ele não mijar na porra d'água, meu nobre, eu só dei uma mijadinha, tá ligado? Aí, o cara pegou a água que eu mijei e bebeu. Aí, rapaziada, vou meter o pé. Que, rapaziada, só tô eu e tu, meu nobre, tá maluco? Foi mal, meu nobre, eu tenho lectorpeirose também, meu nobre. Mas eu vou me curar disso, eu prometo, meu nobre, eu vou sair dessa vida, valeu. Espero que saia, meu nobre. Foi mal, meu nobre. Mas sabe como é que é vida de rato, né, meu nobre? Nós temos que roubar pra sobreviver os caralho, meu nobre. Porra, meu nobre. Ali, meu nobre! Bora ali, meu nobre, bora ali! Ué, meu nobre, o que que houve, meu nobre? Qual foi? Porra, meu nobre, cansei, meu nobre. Cansei, tá maluco? Fui dali até aqui, meu nobre. Cansei, porra, sou gordo. Tomara o teu cu voltar pra casa, jogar Fortnite. Tchau, tchau, tchau.